O primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus foi confirmado hoje aqui na Bahia. Trata-se de um caso importado, ou seja, a paciente contaminou-se na sua viagem à Europa e veio manifestar sinais e sintomas de infecção respiratória quando já estava aqui na Bahia. Todas as medidas foram adotadas pela Vigilância Epidemiológica de Saúde do Estado da Bahia, do município de Feira de Santana, para que a paciente permaneça em isolamento e possa recuperar-se. Sua evolução tem sido excepcional e daqui para frente nós continuaremos monitorando todos os contactantes que tiveram acesso a essa paciente durante o seu período de trânsito dentro do Estado da Bahia. Na maioria absoluta dos casos suspeitos até o momento, testou-se positivo para outros vírus, como H1N1 e influenza B, portanto nós excluímos já, a maioria, a maior parte, aqueles que permanecem negativos, as amostras são enviadas para a Friocruz para poder fazer o teste direto para o coronavírus. A expectativa nossa é que a partir da próxima semana nós já possamos testar diretamente no LACEN da Bahia para o coronavírus 19, através de técnicas de PCR validadas pelo Ministério que serão distribuídas a partir da próxima semana.